As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Muito bem, agora sete horas trinta e nove minutos, sete e trinta e nove. Jornal Verde Vale, bombeiros. Vamos ao resumo do corpo de bombeiros para este fim de semana, as principais ocorrências. Nós tivemos um registro nessas últimas vinte e quatro horas. Mas há registrado aqui um atendimento a acidente de trânsito envolvendo carro versus pedestre. Um atropelamento por volta das sete e quinze na Avenida São João, bairro Nossa Senhora Aparecida. No acidente, um pedestre foi atropelado por um Fiat Piurino. A vítima do sexo masculino, sessenta e cinco anos de idade, apresentava ferimentos, um corte contuso nas pernas e escoriações leves. Foi mobilizada e transportada para a UPA. Registrado também um acidente de trânsito por volta de nove e quarenta e sete na Antônio Carlos Paniago, envolvendo carro e moto. No acidente, colidiram uma caminhonete, uma L200 e uma moto, uma XR250 Tornado, vitimando uma pessoa. O condutor da moto, vinte e cinco anos, queixava-se de fortes dores na região do tórax e com escoriações. O toqueiro foi mobilizado e transportado para a unidade de pronto atendimento. Ainda registrado no mesmo dia, um atendimento à vítima de ferimento por arma branca, por volta de onze e cinquenta, na Avenida Honorato de Souza, bairro São João. A vítima do sexo masculino estava caída com sinais vitais, mas inconsciente, com uma perfuração no peito, lado esquerdo. A equipe resgatou e encaminhou para os procedimentos médicos também na UPA de Mineiros. Registrado ainda atendimento ao acidente de trânsito envolvendo carro e moto, por volta de três e quarenta e quatro, Avenida Hino Resende, Setor Cruvinel. Ainda no sábado, no acidente, os veículos envolvidos foram removidos, tanto o carro quanto a moto, antes da chegada da equipe de resgate. O condutor da moto, trinta e cinco anos de idade, apresentava escoriações leves e dores no joelho esquerdo. A acompanhante da moto, vinte e dois anos, apresentava um pequeno ferimento na boca e escoriações leves. Ambos também transportados para a unidade de pronto atendimento. Ainda tivemos registrado uma outra ocorrência, onde a equipe foi acionada para atender um desabamento de um muro de arrimo na Rua 12, no centro da cidade. No local, constatou que a obra era recente e que, devido às fortes chuvas do dia anterior, não veio a resistir e acabou desabando. Não teve feridos, porém, alertou sobre os riscos resistentes e a necessidade de reparos o mais breve possível. Ainda trazendo informações de ontem para hoje, devido às fortes chuvas, em virtude de alguns obstáculos na rua, a enxurrada desviou para dentro de um quintal de algumas casas no setor Mundinho, causando transtorno também aos moradores. Estão registrado essa ocorrência também de defesa civil no corpo de bombeiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bora lá, ocorrências policiais, trazendo para você os principais destaques deste fim de semana. A gente fala para você de ocorrência de estelionato. Uma pessoa disse que mandou mensagem, veio WhatsApp, se passando pela filha da vítima, e ali pediu para pagar algumas contas, enfim, depositaram dinheiro para ela. Aqui não consta a quantidade de dinheiro depositado, enfim, foi orientada a procurar a delegacia de polícia posteriormente. Uma violação de domicílio, onde compareceu a delegacia de polícia à vítima, ela relatando que foi ameaçada e teve sua casa violada por um indivíduo que afirma que há mais ou menos três meses, que tiveram ali um romance, né? Mas que não possuem filhos juntos, há mais de um mês estavam aí separados, enfim, mas ele acabou invadindo a casa aqui da declarante, né? Ah, então foi registrado aí essa ocorrência. Ah, tiveram então, é, ficou aonde a filha da declarante, né? Estava, ah, vinculada como vítima, enfim, ele foi preso, né? E é uma confusão de casos de família, realmente. Então tivemos ainda uma outra, é, de lesão corporal. Essa daqui foi registrada no setor Marcelino Teodoro Gomes. A polícia, ela foi acionada via telefone funcional, é, por funcionários da UPA para atendimento à ocorrência de lesão corporal. Segundo enfermeiros, a vítima foi levada aí pelo SAMU após ter sofrido agressões no bairro Jardim das Perobeiras. A vítima chegou à UPA com lesões no rosto e na cabeça, mas estava consciente. Ah, o autor das lesões seria o seu vizinho, porém não soube explicar o motivo que ocasionou aí a briga. Após colher as informações e características do suposto autor, a guarnição realizou diversas diligências, mas não conseguiu localizar aí o agressor. Também tivemos ainda um descumprimento de medida protetiva, sete e quarenta e três. A polícia foi até o setor Leontino, onde recebeu uma ligação dizendo que havia aí um crime de descumprimento de medida protetiva. A vítima entrou em contato dizendo que estava vivendo, aliás, vindo aqui para a cidade de Mineiros, e que seu ex estava dentro da casa esperando aí para lhe matar. A vítima possui uma medida protetiva de urgência contra o autor. A equipe foi até o endereço e encontrou realmente o autor dentro da casa, o qual estava impedindo de se aproximar, conforme medida protetiva de urgência. Ao abordar aí o autor, ele disse que a sua ex-companheira tinha permitido a sua entrada no imóvel. Ocorre que a vítima não confirmou a alegação do autor e ainda enviou um áudio, no qual o autor fez ameaças, configurando assim o crime de descumprimento. Ele foi levado à delegacia e lá preso em flagrante. Ainda tivemos um furto registrado também pela polícia militar, aliás, pela delegacia virtual. A vítima conta que chegou de viagem e deixou a identidade fora da carteira e um bolso aí do lado de fora da bolsa. E aí foi levado aí esse objeto, alguém retirou, sem ela perceber. Ali na travessa Irundina tivemos uma lesão corporal também, da equipes foram acionadas até este endereço, onde foi prestado serviço preventivo e ostensivo naquela comunidade, daquela região, e foram realizados pontos de estacionamentos ali, tá? Onde foi realizada uma saturação também no setor São João, após uma tentativa de homicídio contra a vida aí de um rapaz por um homem não identificado. Segundo repassado por testemunhas, o indivíduo havia cortado o cabelo desse outro homem e por motivo fútil, tal indivíduo desceria uma facada no peito da vítima em via pública. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e conduzida até a UPA. Ele, o rapaz não possuía moradia própria e nem documentação. Dados da vítima foram conseguidos aí após levantamentos da equipe junto à comunidade. Ainda tivemos também uma lesão corporal praticada contra a mulher. A equipe da polícia militar, empenhada pelo COPOM, Centro de Operações da Polícia, foram atender a sua ocorrência de possível violência doméstica. Ao chegar no local, a vítima informou que por volta das dezesseis, quando ia chegando em sua casa, foi surpreendida pelo seu ex-namorado, que tentou lhe agredir, pegando as suas duas mãos, com as suas duas mãos em seu pescoço. A vítima mostrou as lesões que ficaram aí no seu corpo, vários arranhões. Ah, então ela registrou esse boletim, né? E ela foi orientada a pedir medidas protetivas também. Sete e quarenta e seis. Ainda tivemos uma recuperação, localização de veículo furtado ou roubado. Desta vez, de acordo aí com a polícia, no dia vinte e cinco, sábado, por volta de vinte e um e quarenta e cinco, a equipe foi até este endereço, onde, segundo o solicitante e vítima, havia ocorrido um furto em sua residência. Encontrava-se aí na residência uma mulher e o filho, solicitante e vítima, e relataram que haviam saído da residência por volta das dezenove, quando retornaram, às vinte e uma, depararam com a residência, com o portão da frente aberto, faltando alguns objetos, TV, computadores de mesa, uma moto, uma CG 160 Fan, SD vermelha, né? E, posteriormente, a polícia, né, conseguiu recuperar a parte desses objetos também. A polícia militar atendeu uma ocorrência, também, por volta de vinte e três e trinta do dia vinte e cinco, onde um rapaz informou que sua companheira estava na propriedade, causando transtorno. Encontramos, então, a mulher, né, disse que os dois estão em momentos de separação e que queria apenas ir embora para a cidade e, com a anuência das partes, aí ela foi orientada e encaminhada até a sua residência também. Tivemos um furto registrado no setor Michelangelo. Também no dia vinte e cinco, o infrator entrou em uma loja, acompanhado de uma mulher, para adquirir uma caixa de som. Enquanto a colaboradora da loja terminava um atendimento, o infrator ficou apoiado na bancada, ao lado, aguardando. Ao ver que tinha um smartwatch, aqueles relógios inteligentes, em cima da mesa, o mesmo aproveitou que a colaboradora, né, da empresa não estava prestando atenção e pegou aí esse relógio. A princípio parecia que estava apenas olhando, mas aproveitou e guardou dentro da bolsa que carregava. Assim que guardou, ele saiu da loja, né, e sua companheira permaneceu. Há pouco tempo depois, ele voltou e comprou uma caixa de som. O pagamento foi realizado no Pix, aí do próprio, né, passado às vinte e uma e quatorze, ao organizar a loja, a colaboradora percebeu, né, a falta aí desse objeto. Ao verificar as câmeras, é, percebeu então o furto. E foi lá, então, os dados aí do camarada, já que ele fez o Pix, né, então, deixou os dados dele por lá. Agora, ficou fácil aí da polícia localizar. Ainda tivemos uma chamada em atendimento registrada, onde a polícia foi acionada pela solicitante, dizendo aí que a irmã estaria sendo agredida pelo marido. Em loco, a polícia deparou-se aí com a possível vítima, né, que informou que a irmã havia entrado em contato, em contato com ela, né, e disse que estaria sendo agredida pelo seu esposo. Após a ligação, ela deslocou até a casa, então, da possível vítima, mas não havia ninguém na residência. Ele usou o patrulhamento no setor, no intuito de localizar o suposto agressor, mas, em primeiro momento, não foi localizado, né? E aí, a polícia, né, posteriormente, voltou aí a essa residência, né, onde o rapaz chegou na residência nervoso, aparentando ter ingerido bebida alcoólica, e eles iniciaram uma discussão. Porém, não houve agressão, apenas ofensas. Perguntou se teria interesse em representar contra ele. Ela nos disse que não queria, né, que fosse preso. Queria apenas pegar suas roupas aí, enfim. Casos de família. Também tivemos um furto registrado, esse daqui, ó, foi no dia 25. A polícia, né, foi até este endereço, aquele que a gente falava agora há pouco, onde havia levado aí uma moto, uma TV, enfim. A polícia, então, registrou esta ocorrência. E, posterior ao fato, também, no dia 26, após assumir o serviço, a guarnição aí do 46º Batalhão tomou conhecimento aí deste furto nessa residência, onde essa moto, essa TV e alguns outros objetos tinham sido levados. É passado também informações referentes ao suposto autor, inclusive já conhecido aí também da polícia, informando que realizaram várias dirigências e não havia encontrado aí o suspeito. A polícia, então, deu continuidade, né, a essa busca aí lá no setor Alvina Paniago. A proprietária da residência onde a polícia foi procurar, né, o suposto endereço desse rapaz, relatou que aluga um cômodo dos fundos da casa para esse rapaz aí, né, um rapaz com o mesmo nome do que eles estavam procurando. Bateu na porta, anunciou a presença da polícia militar, oportunidade em que o cidadão abriu a porta e atendeu. Ao ser indagado a respeito da denúncia de furto contra a sua pessoa, ele confessou ter praticado o furto sozinho, alegando que estava muito embriagado quando subtraiu os objetos no interior da residência e, posteriormente, deixou a TV embaixo da cama, o gabinete do computador na sala, próxima à cozinha. No momento da prisão, ele apresentava escureações no ombro e na perna também. Segundo ele, foram causados durante a madrugada, quando caiu de moto, logo após a prática do furto. Foi preciso fazer uso de algemas e ele foi encaminhado à delegacia. Então, a polícia acabou localizando aí os objetos e também o autor deste furto. Estas, as principais registradas pela Polícia Militar de Mineiros. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, girando bem rapidinho, sete horas e cinquenta e dois minutos, sete e cinquenta e dois. Bom dia pra você, obrigado sempre pelo carinho, pela sintonia com a gente aqui, tá? Ah, pessoal, tá dizendo o seguinte, lá no bairro de Vino Espírito Santo, está passando aí um senhor moreno aqui no bairro de Vino Espírito Santo, ele é baixo de bermuda, mostrando as suas partes íntimas, né? Pra o pessoal ali, tá? Pessoal diz que ali tem muito idoso, muita criança. Exibicionista. Camarada tava ali, né? Balangando ao negócio por lá, viu? O senhor baixo aí, moreno, ali próximo ao pingo d'água, ele foi visto, tá? Então, o pessoal tá fazendo essa reclamação aí, tá? Quintal pra capinar, ele não quer não, né? É, olha aí, o pessoal tá dizendo o seguinte, deixa eu ver se tem um endereço aqui, é no setor Martins 2, né? É, dizendo que tem dois cachorros, um deles brancos com umas pintas, estão soltos todos os dias cedinho, né? Estão avançando nas pessoas, botoqueiros ciclistas. Então, o pessoal tá pedindo aí pra Martins 2 ali, pra segurar os animais dentro de casa ali, tá? Ou, quando for passear, utilizar a guia. Ah, então fica aí o registro também, tá? É, o pessoal tá dizendo que na GIO, né? Morro Vermelho aí, GIO 341, muito buraco por ali, tem muitos buracos ficando abertos ali, perigoso. O pessoal pedindo um tapa-buraco mais eficaz nessa região. É, o pessoal tá pedindo, é, pra consertar a iluminação lá no lago, tá escuro. O pessoal tá pedindo, então, pra dar uma ajeitada por lá, no lago, na iluminação, tá? Ah, bom dia, Jota. É, ah, sim, quando a gente liga no SAMU, tá caindo em séries. É, o pessoal tá dizendo, é porque o problema não é, é nas operadoras, tá? As operadoras é que, nesse, nesse direcionamento, né, do 192, 193 e 190, às vezes ela direciona pra outra cidade. A chamada de origem é de mineiros, mas aí as centrais das operadoras, por exemplo, se for uma ligação da Claro, da Vivo, da Tim, que seja, elas mandam pra outra cidade, não pra origem, não retornam aí pra cidade de origem destinada, do destino aí da ligação. Então, tá mais o problema nas operadoras do que no próprio telefone, é, das entidades, tá? Mas aí fica aí o alerta, né, a cidadã diz que o 192, aí, do SAMU, quando ela liga, caiu lá em séries, bem longe daqui, né? E o renovador é Rio Verde, né? É Rio Verde, teria que cair em Rio Verde, a ligação de Rio Verde, é, aciona aqui a cidade de Mineiros. Sete horas, cinquenta e cinco. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Muito bom dia pra você, Wesley. Bom dia, bom dia pra você, Jota, bom dia pra todos, pra Daliana, e lembrando que hoje é segunda-feira, hoje nós teremos programa Verde Vale Recebe, vamos estar recebendo lá o pessoal da festa de Santa Luzia, né, o casal festeiro, e também um pessoal lá, a falar sobre a história dessa festa, dessa igreja, é, uma das mais antigas aqui da cidade de Mineiros. Então, eu convido você, a partir das dezenove horas, a estar conosco, em mais uma edição do programa Verde Vale Recebe. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. O programa Verde Vale, aliás, o Jornal Verde Vale, volta amanhã, às seis e meia da manhã. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota, Wesley, bom dia pra todo mundo que participou, né, do Jornal Verde Vale. A gente tá indo nessa, desejamos pra você uma ótima semana, uma boa segunda-feira, e até amanhã. Tchau, tchau, gente, valeu!